Já me falaram assim, ai Bela, você tem tanto potencial porque você não cria conteúdo aesthetic. Porque isso aqui é a situação da minha casa, roupa, brinquedo, livro, manual de instrução, roupa do brechó. Coloquei calça, tá? Pra quem não entendeu, deixa eu colocar aqui o que eu postei esses dias. Toda recomendação de influencer assim no YouTube, no Instagram, que eu vejo e falo assim, ai grava tudo que você vai fazer, porque você vai fazer de qualquer forma. Você tá cozinhando, você tá limpando a casa, grava tudo, grava tudo porque as pessoas gostam de ver. O maior problema que eu sofro pra não gravar tudo é o quê? Porque na maior parte do tempo eu tô assim, sem calça, dentro de casa. Como que eu viro uma influencer se eu não gosto de usar calça? Aqui o Astéria aqui, ó. Quatro caixas de CD que meu namorado quer que eu venda no brechó. Roupa pra vender, roupa pra colocar no armário. É isso, o Astéria da vida aqui real. Vou tentar ser breve no assunto. O que acontece? Eu não comecei o meu conteúdo Astéria. Então os seguidores que eu tenho no momento, eles se identificam comigo pela forma que eu sou. Bagunçada, nerd, estranha, falar muito. Então não é aquela coisa que eu tô moldando a minha vida pra mostrar pra vocês, ir romantizando e tal. Eu tento mostrar a realidade. Eu poderia estar fazendo aquele canal lindo, maravilhoso, com as coisas Astéria, mas não seria eu, cara. Gastar recursos, que seria o quê? Gastar o dinheiro pra comprar coisas, pra parecer que eu sou uma coisa que eu não sou. E eu conheço gente que faz isso só pra uma foto. Gasta horrores só pra fazer uma foto. Uma foto. Pra colocar na internet, que ninguém nem se importa. O pessoal olha e fala assim, ah, eu sei que você não é desse jeito. Sabe que a pessoa é suja, sabe? Eu não me identifico com coisa Astéria, que eu gosto de assistir de vez em outra, mas me dá um certo tipo de ansiedade. Porque eu não gosto de criar essa ideia de, ah, eu só vou criar conteúdo quando a minha vida for perfeita desse jeito. Porque se a realidade eu tô vivendo agora, eu não quero viver nessa ansiedade de, tipo, quando a minha vida vai ser desse jeito? Não é, porque vai acontecendo e a casa vai ficando bagunçada, com a criança correndo e dando xilique dos três anos nela. E é isso. Eu tenho alguns amigos que sempre criaram conteúdo visualmente muito bonito. Até um amigo finlandês meu, que se ele tivesse começado na época que eu cheguei aqui na Finlândia, hoje o canal dele deveria estar, assim, gigante. Porque ele tem um equipamento muito bom, ele sempre gastou muito dinheiro com os equipamentos bons dele. Ele tira fotos muito legais. Só que não posta por causa do perfec... perfeccionismo. E eu não tô nem aí, porque essa é minha vida e não dá tempo de reeditar a minha vida. Foi acontecendo, eu fui postando, vocês estão assistindo. Eu não consigo fingir ser uma coisa que eu não sou pra atrair pessoas. Então tem aquele negócio assim, ai, desapareça da internet por seis meses e volte outra pessoa. Eu, desaparecer. Você acha, né? Eu adoro falar com a câmera, é o meu jeito de conversar, porque eu passo a semana inteira ou conversando com o meu namorado ou com a minha filha. E eu não falo com mais ninguém, então eu adoro falar com a câmera. Vou falar a verdade, você não precisa desaparecer não. Eu acho que vocês perceberam que nesses seis meses, eu tô, vou fazer oito meses com o meu namorado. Vocês já perceberam, né? Que eu tô mudando, tanto visualmente como energeticamente. Deixa aqui nos comentários se você percebeu, né? Tem um negócio do efeito Diderot. Eu acho que era esse o nome. Eu não lembro o que que era. O cara tinha uma biblioteca. Ele era um filósofo. Eu tô contando a história assim por cima, tá, gente? Eu não tinha dinheiro pra dar o dote da filha dele quando foi casar. Mas ele tinha muitos livros, né? E aí uma rainha russa ofereceu pra pagar pra ele de comprar a biblioteca dele. Aí o que ele fez? Ele pagou o dote e comprou uma jaqueta linda pra ele. Assim, um coat. Um casaco lindo pra ele. Acho que daí ele olhou na casa dele e falou assim Pera, meu casaco não combina com a minha casa. E aí ele precisava de um tapete melhor, ele precisava de um negócio melhor, de outro negócio melhor, de outro negócio melhor. Sabe, eu vejo isso das coisas astérias mais ou menos dessa forma. É visualmente bonito, mas deve ser cansativo. Você sempre precisa de mais, você quer mais. Não é bem pra mim. Tanto porque eu compartilho com vocês vivência. Eu já pensei em fazer vídeo assim Olha o que eu comprei. Isso aqui eu não acho que combina comigo ficar mostrando o que eu comprei, sabe? Como que vocês me enxergam? Compartilha aqui comigo nos comentários. Por isso que eu não gravo coisas astérias. E se sair astérias é na sorte, porque minha vida vai acontecendo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho. Deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo astérias você gosta de assistir, que daí eu vou dar uma olhada lá também. Eu recomendo um canal daqui da Finlândia, que esse me dá muita ansiedade, de verdade. Chama Carverro, né? Eu vou colocar aqui o nome. A pessoa tem os itens mais caros, é tudo muito bonito, só que me dá uma ansiedade de olhar pra casa dessa pessoa que não tem vida, sabe? Mas às vezes eu assisto pra ter uma ideia do que criar, né? E é isso. A gente se vê logo menos. Um beijão. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri